Fala galera, beleza? Eu sou o Togrezaio e o senhor bem-vindo ao programa Xão Inusitado Bom galera, beleza? Esse é o programa Xão Inusitado e hoje veremos vídeos cacetadas Onde está? Achei! Vamos lá então, primeiro vídeo Tá dando partida? Eita, pega! Vamos lá, vai sair de moto Não, pause Se tá aqui vai dar merda, pode ter certeza Puta que pariu, tropeçou no chinelo, velho Tá vendo? Nunca dirige moto com chinelo Olha a meca O cara cai por causa do chinelo, velho Deixa eu ver aqui Ah, maldito chinelo! Próximo vídeo Isso daqui é top Laçando a bike Esse é top Cara, e detalhe Se ele caiu, porque ele conseguiu lançar o cara Lançar Laçar o cara O cara é bom pelo menos Dá uma laçada no cara de bike O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom Caiu, mas é bom, é bom Ele só não esperava que ia cair Próximo vídeo Nossa, velho Mergulhando na areia Cara, escuta o barulhinho Tem até o barulhinho Graça de boa Só com o barulhinho Próximo vídeo Eu me divirto Esse mais um vídeo do meu canal Quais melhores vídeos cacetadas na internet Pra até gostar E você já sabe Se inscreva Compartilha o canal Desde o meu canal Deixe o meu canal de vídeo Semana que vem Que mais vídeos Vídeos toda semana agora É mais prático Fui E fuuu Fui 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 Amém.